Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. Amados, congregados ao redor da amada Mãe Maria, nos preparamos para a vivência do tríduo pascal, nos deixando interpelar pelos gestos de amor de nosso Mestre Senhor. Somos desafiados a alargar o nosso coração, o coração de nossa vida familiar, e integrar no amor que se vive os outros, os vizinhos, os pobres, os necessitados. Por isso mesmo a importância de um amor fecundo entre os cônjuges para sustentar este processo de integração de outros. A integração dos amigos, dos outros parentes, dos pobres. A família conquista consequentemente uma grande força interior que tem influência social e na vivência da fé. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava singindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Amado irmão, amada irmã, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer, vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Ajuda-nos a compreender o alcance deste mistério de amor no serviço, o que nos vem dado nas homilias de Severiano de Gábala, um bispo, ao comentar que, assumindo todos os traços da nossa humanidade, o Senhor do Universo revestiu a condição de servidor. E o fez de uma maneira muito peculiar a ação de Deus na encarnação, quando levantou-se da mesa. O Evangelho diz, Ele levantou-se da mesa, aquele que se reveste de majestade e esplendor, revestiu-se de um manto, aquele que singe os céus de nuvens, singiu-se com uma toalha. Aquele faz correr a água dos lagos e dos rios, derramou água numa bacia. Ele, perante quem tudo se ajoelha, nos céus, na terra e nos abismos, lavou de joelhos os pés de seus discípulos. O Senhor do Universo lavou os pés de seus discípulos. Não ofendeu com isso sua dignidade, mas mostrou seu imenso amor pelos homens. Entretanto, por mais imenso que tenha sido esse amor, Pedro não esqueceu a majestade do Senhor. O homem cujo ímpeto sempre o levava a acreditar, foi igualmente rápido em reconhecer a exata verdade. Então, porque lhes lavou unicamente os pés, foi por causa das viagens que os apóstolos deveriam fazer. Lavando-lhe os pés, não apenas os limpou, mas, sobretudo, deu firmeza aos pés dos santos. Essa bela ablução dos pés fora vista por Isaías muitos séculos antes. Sabendo que não era uma ablução humana, mas uma purificação divina, proclamou com voz retumbante, como são belos os pés de quem anuncia a boa nova dos mensageiros da paz. O Salvador tocou-lhe os pés, feitos de argila para torná-los resistentes, pois eles deviam percorrer a terra inteira que está debaixo do céu. Fortaleça-nos, Deus, na força desta convicção. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Proteja sua casa Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. 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 Amém.